A primeira informação, vamos colocar na tela, antes de eu falar com os nossos repórteres ao vivo, está no Diário Oficial de hoje o decreto da Prefeitura de São Paulo, colocando em estado de emergência a capital paulista, a cidade. Entre os temas, e a gente vai falar sobre eles todos os dias, que tem o objetivo de proteger a população, de evitar o avanço do coronavírus, está a suspensão do rodízio municipal de veículos. Portanto, agora são sete horas, os veículos com placas de finais três e quatro podem circular em São Paulo. Esta é apenas uma das medidas que estão neste decreto. A gente vai falar sobre outras medidas durante o programa.